Na noite desta quinta-feira, o PSDB confirmou a candidatura de Hélio Basqueira, o Elinho, para candidato a prefeito de Itapema. O partido também andossou o nome de Alexandro Correia, o Sandro, como candidato a vice-prefeito. A convenção do PSDB desta noite confirmou o nome de Hélio Basqueira, o Elinho, como candidato a prefeito, e de Alexandro Correia, o Sandro, como candidato a vice-prefeito. Para vereador, 14 nomes foram apresentados, 5 mulheres e 9 homens. Hélio justificou sua candidatura e citou as áreas que considera prioritárias no governo. E o PSDB está trazendo um projeto inovador para a nossa cidade de Itapema. Eu acho que a nossa cidade de Itapema precisa de mudança e nós temos aí o melhor projeto que Itapema nos últimos 30 anos. Itapema precisa, tem vários motivos que eu sou candidato a prefeito. Saúde, educação, segurança, educação. Então, é os pontos que Itapema está precisando hoje. Principalmente a área da habitação hoje, que Itapema está muito carente. Sandro considera que Itapema precisa de mudança. A mudança, ela parte da pessoa, né? Precisa de várias situações. Se a gente for falar hoje o que precisa de Itapema, nós precisamos de... O dia inteiro aqui para falar, não só esse momento. Mas eu acredito que precisa de uma mudança. O PSDB está vindo aí, o Elinho tem uma boa capacidade aí. E, de repente, ele consiga engrenar aí. Se for vontade do povo e der certo, de repente, é uma pessoa que está para apostar aí no município. Vamos tentar ver se conseguimos dar uma equilibrada nas coisas. 5 de agosto é o último dia para que os partidos políticos e as federações realizem convenções para deliberar sobre a formação de coligações e sobre a escolha de candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.